E o fim? Irmã, preparada para mais um vídeo? Claro que sim, Eli, vamos lá! Se inscrevam no canal E dá um like, amiguinhos! E aí, filhotas? Felizes da gente passear lá na rua com like? Sim, mamãe! Então, bora lá? Bora! A gente tá aqui vingando com nossos fidgetados! É, nossos popes! Então, bora lá, né? Vamos! Mamãe, me dá, por favor, o chocolate que você trouxe pra mim? Então sim, filha! Obrigada, mamãe! Vou comer ele todinho! Prontinho, eu acabei! Mas onde é que eu jogo? Já sei! Vou jogar aqui mesmo pela janela! Oh, não! Filha! Filha, não pode jogar lixo na rua não, minha filha! No carro tem lixinho, por que não pedir pra mamãe? Chih, verdade, mamãe! Me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso! Acabei me esquecendo! Prontinho, agora sim! Vamos seguir viagem! Mamãe, me desculpa! Agora é do balanço! Amém, mamãe! Amém, guarda aqui! Peguei! Amém, que desculpa! Enquanto isso eu vou brincar! Vou colher um pouquinho ali! Eu vou brincar de forma! Cadê de forma? Acima, eu vou roxinho! Ap muitíssimo! Elisa! Oi, irmã! Irmã, não pode ficar subindo na cerca e se balançando. Alguma hora ela pode quebrar. Desculpa, irmão. Nunca mais vou fazer mais isso. Agora eu vou lá brincar no escorrego. Bora! 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 Cachorros estão fazendo muito barulho. Não preciso comer, pai. Desculpa, eu estava muito feliz. Me empolguei. Filhas! Agora a gente vai para casa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Agora para ali, ó. Ah, não. Não esquece para mim, por favor. Obrigada, mamãe. Irmã, não pode descer a escada correndo. É perigoso. Você pode cair e se machucar. Isso mesmo, filha. É muito perigoso. Vamos descer bem devagarinho. Verdade, Li. É perigoso mesmo. Agora eu vou descer bem devagarinho. Vem, mãe. Vem, mãe. Vem, mãe. Vem, gente. Olha que linda, tia, tia. Que linda! Nossa, olha como elas são lindas. É, irmã. Agora, bora a minha surpresa? Sim. Aí, bora pegar aquela. Aqui, peguei uma. Olha que legal as surpresinhas delas. São lindas. É. Então vamos vesti-las? Bora! Pode tirar elas aqui. Vamos. Olha como elas ficaram lindas. Com todos esses acessórios. Bolsa, celular, teriguinho, frente, óculos e tudo. Brincos. Sim. Elas ficaram lindas. Então, Li, vamos brinca? Bora! Aqui tem a dar a caminha, tudo. É. A caminha é tudo. Pessoal, eu e Li, esperando vocês gostaram desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E dar o seu like. Like, like, like. Chuva de likes. E compartilha esse vídeo com seus amigos. E, pessoal, vocês lindem nas redes sociais para nós, amiguinhos. E o beijo de hoje vai para Nicole. E, pessoal, um beijão. Um beijão para você. Então, tchau, gente. Beijo. Amamos vocês. Tchau, tchau. Yuppi.